Puxa, Chauri, por que não me nota? Morri esperando, tava só contando as ordens Oh, não sou chico, eu sei que você adora Oh, Rameudinho, eu sei que você gosta Puxa, Chauri, por que não me nota? Morri esperando, tava só contando as ordens Oh, não sou chico, eu sei que você adora Oh, Rameudinho, eu sei que você gosta Fatorando muito cash, minhas wrecks vão explodir Eu não tô no Dragon Ball, mas meu flow é Sayajin Encontrei a minha moça, chamou ela pra sair Se eu sou o Scott, ela é a minha team Joias pra essa dama, eu sei que ela me ama Mas por favor não explana A gente se via todo final de semana Agora eu tô falido e não sei se ela me ama Puxa, Chauri, por que não me nota? Morri esperando, tava só contando as ordens Puxa, Chauri, por que não me nota? Morri esperando, tava só contando as ordens Baby, você precisa se ligar Eu não sou o vetor, mas roubo a lua pra te dar Parece difícil, mas eu não vou me importar Um monte de chamadas, beijar o seu celular Tenho de sol no cartão Enfeitado de ice, meu pescoço tá no chão Eu liguei pra ela, mas não me deu atenção Essa Chauri, ela drogou o meu coração Puxa, Chauri, por que não me nota? Morri esperando, tava só contando as ordens Bola sushi, eu sei que você adora Torra, meu dinheiro, eu sei que você gosta Essa freq é pra ela